Hoje eu vou falar dessa belezura aqui. Saudações Kriptonianas, meu nome é Rafael e seja bem-vindo ao canal Multiverse 38. Hoje farei um vlog bem atípico. Vou falar da Super Minha Antologia lançada pela Panini e na sequência abordarei os lançamentos previstos para o mês de novembro relacionados ao último filho de cripto. Eu poderia abordar os títulos de dezembro também porque já estão disponíveis, mas sempre acabam ocorrendo mudanças e um ou outro material acaba sendo adiado para o mês seguinte. Como foi o caso da Antologia e do Especial para o Alto e Avante, ambos anunciados para outubro, mas que acabaram sendo lançados com bastante atraso. Quem comprou pelo site da editora conseguiu receber nos últimos dias do mês 10, mas foi só assim. Mas agora chega de enrolação, bora para o review. Vamos começar pela apresentação. Quem comprou ou leu as antologias anteriores do Batman e o André da Maravilha, já conhece a qualidade do material. Acabamento premium, capa dura, papel pochê e pintura em relevo na capa. Em relação ao interior, temos um texto de apresentação à edição, seguido de um sumário bem detalhado dividido em cinco partes. Dentro de cada parte da edição, temos um texto introdutório que fala a respeito da época em que as histórias foram publicadas, seguida por seu contexto, autores, etc. Cada parte é dividida por períodos que compreendem há mais ou menos 20 anos de publicações. Elas foram escolhidas seguindo critérios de importância para a cronologia e história do personagem e popularidade, mostrando roteiristas e desenhistas consagrados que passaram pelo título do Azulão ao longo de quase 90 anos. Na primeira parte, temos as publicações de 38 a 50, que representam a fase clássica e áurea do personagem, também conhecida por pré e era de ouro dos quadrinhos. Já a segunda compreende os títulos que vão de 50 até 70. Esse período corresponde ao final da era de ouro e meados da de prata, que é a minha favorita e a mais importante para o cânone do personagem, na minha opinião, é claro. A terceira compreende o que chamamos de segunda metade da era de prata, pré-crise e crise nas infinitas terras. Ela compreende os anos 70 a 86. Marco importante não só para a cronologia da DC, mas para o universo dos quadrinhos como um todo. Pode-se dizer que esse é o evento mais importante em termos de roteiro e cronologia na história das HQs. Já na quarta, damos um grande salto entre os anos 86 e 2011. Essa é a maior parte da revista. Ela compreende o que podemos chamar de período mais conhecido pelos leitores que nasceram entre a segunda metade dos anos 70 e o começo dos anos 90. É nela que está a parte da fase mais famosa e aclamada do pós-crise pelo público, a fase de John Byrne. A quinta e última parte corresponde ao período mais recente na memória de quem ainda acompanha as edições mensais do personagem e da Liga da Justiça. Ela vai dos anos 2011 a 2016, que corresponde ao início do Renascimento DC. Essa é, de longe, a parte menos memorável da publicação para os leitores mais críticos e exigentes, pois é nela que está a fase relacionada aos novos 52, o que não deixa de ser uma oportunidade para quem ainda não conhece esse período. Além do texto de apresentação e dos introdutórios antes de cada período histórico, a edição não possui nenhum outro extra. Mas toda a informação que precisamos para entender a importância de cada fase do personagem está lá. Vale a compra? Para quem ela é indicada? Ela custa, em média, R$ 140 e possui 382 páginas. Esse é o preço cheio de capa, mas é possível encontrá-la por menos em promoções no próprio site da editora. Futuramente, ela também poderá ser encontrada em banca, como aconteceu com as edições anteriores, do Batman e Mulher Maravilha. Ela é indicada para leitores e colecionadores que, mesmo já possuindo essas mesmas histórias, seja em formato avulso ou encadernado, comprarão por ser um item único para a coleção. Na minha opinião, ela serve muito mais como porta de entrada para novos leitores, que conhecem a mitologia do personagem por outras mídias, mas que gostariam de ler as histórias um dia. Se tivesse saído em uma versão mais econômica, ou nas duas formas, acredito que agradaria a eles também. Mas não acho que isso vai acontecer, infelizmente. Então é isso. Vamos para a segunda parte do vídeo agora, que é o catálogo Superman em novembro. Enquanto isso, na sala de justiça. Antes de mostrar os títulos do mês, preciso falar sobre as mudanças que a Panini fará no formato das publicações a partir do ano que vem. Muitos títulos mensais deixarão de existir para fazerem parte de algum mix já existente ou novo. Outros adotarão o formato coletâneo e mestral, que abordam apenas histórias solo de um personagem, como os títulos Aquaman e Flash e agora Mulher Maravilha também. Por exemplo, o título da Liga da Justiça deixará de ser uma revista única para se tornar um mix que compreenderá as revistas Batman e Superman e outros personagens da editora que não possuem títulos próprios. fixo mesmo serão apenas as revistas da Liga, é claro, e Batman e Superman. Já o título do Homem de Aço continuará como está, porque já é um mix. Ele continuará publicando as revistas Superman, Action Comics e Legião de Super Heróis. Para quem comprava tudo, ficará bom, porque tudo estará concentrado em uma única revista, o que acaba barateando. Agora, quem comprava apenas um título, ou um ou outro, acaba ficando prejudicado, porque vai pagar mais e levar materiais que não está acompanhando. Bom, depois dessa breve explicação, vamos aos destaques. O destaque aqui, fica por conta da história da revista Superman, que inicia uma nova fase e a bombástica revelação da identidade secreta do Clark Kent. Revista solo da personagem, com periodicidade bem irregular. Depois do volume 1 dessa série, ela passou a integrar a revista Superman mensalmente. Com o final da saga, dos Kriptonianos, o título dela deu lugar à revista da Legião. Agora, parece que ela voltou à sua antiga publicação solo, com periodicidade hora mestral, hora trimestral. A saga Ano dos Vilões continua. A batalha entre os heróis da Liga e a Legião do Mal e Perpétua chega a seu clímax. É provável que estejamos próximo do encerramento dessa parte da saga, que culminará em uma outra maior. Superman e Batman continuam a batalha contra o Batman Kri e seus heróis infectados. Além do arco principal, essa revista está integrada ao arco Ano dos Vilões. Nesta edição, também teremos duas histórias do arco dos infectados. Os heróis da vez serão Besouro Azul e Troia. A revista terminará em dezembro, na edição número 6. E a partir de janeiro, ela passará a fazer parte do mix da Liga da Justiça, junto de outros títulos da DC. Neste mês, também teremos a revista Solo da Lois Lane, que apresentará uma trama jornalística e investigativa da personagem. A princípio, será volume único. Ela corresponde a uma minissérie em 12 edições, lançada em 2019 nos Estados Unidos. Bom, com isso, terminamos os lançamentos de novembro. Não vou abordar aqui os títulos anunciados para dezembro, porque alguns ainda podem sofrer alterações nas datas. Contudo, vale mencionar aqui dois títulos anunciados para o mês 12, mas que com certeza sairão apenas em janeiro ou fevereiro de 2021. Preparem seus bolsos. São eles. Liga da Justiça Antologia, com 432 páginas, e custando apenas R$ 154,90. e a reimpressão de Reino do Amanhã em capa dura. Então foi isso. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo. Não deixem de acessar minhas redes sociais e ouvir o podcast Fortaleza Quântica, em que eu, junto do meu amigo Presto Gaudio, falamos sobre cultura pop em geral. Ele está disponível para as plataformas Spotify e Anchor, e o link está aqui na descrição. Fui!